Tu já praticou alguns isolamentos, pelo que eu ouvi, né? Mini isolamento de 4 dias e tal, separado. Sim, mas eu ainda não me transformei num Bruno Borges, não, tá? Não. Mas pra algumas pessoas falta pouco, viu? Eu tava lendo alguns comentários ali da matéria. Cara, que bom, né? Porque eu acho o Bruno extremamente inteligente. Então, ser comparado a ele é uma coisa boa. Tá, então vamos falar do Bruno, então, pô. Já que tu falou do Bruno, vamos falar do Bruno. Já visitei o quarto. Tá, mas isso onde a gente é visitou, cara? O santuário, o santuário de Taúl Giordano. Tem que explicar, hein? O povo é machista. Visitei o santuário dele. É um local que, querendo ou não, passa uma energia pra gente, sabe? A gente pensa que é bobagem, que ele é maluco, que ele fez isso por marketing. Mas não, eu acho que ele precisava de um isolamento pra ele entender tudo o que ele tinha feito. Porque ele passou 5 anos trabalhando naquilo sem parar. Entendeu? Em 14 livros, né? E pior ainda, ele criptografou tudo. Então, ele teve que estudar, criar técnicas de criptografia. E tudo isso é muito difícil. Então, ele passou muitos anos estudando e ele precisava de um tempo pra ele, né? E acho que por isso que ele... O cara é uma criana que apareceu no Fantástico. Tu já apareceu no Fantástico? Claro, nunca. E nem pretendo. Não gosto de aparição. Mas se tu conseguir gravar uma pinguari, porra, merece, né? Aí eu vou aparecer até no Discovery Channel. Pode aparecer no New York Times.